Subindo a estrada e o bairro é chão de meninas É a pista logo aqui é teu lugar A gente sente logo o cheiro diferente O tempo é quente e o corpo vai se acostumar São tantas pedras nessas bandas Foras que foram arrancadas deste chão E o povo canta, e o povo dança Numa folia no barulho que é o São João Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Bucuri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aqui Minas na divisa com a Bahia Virgem Maria, meu vale do Bucuri Sou mineirano, gente boa, baianeiro Em junho ou janeiro, tô chegando por aqui Aplausos Aplausos Aplausos